Meu amigo é o Corduray Meu amigo é o Corduray Corduray sozinho numa prateleira Foi comprado por Lisa e mudou a vida inteira Uma amiga encontrou, agora tem lá E sabe que bem juntos eu sempre vou ficar Venha com o Corduray, começa a diversão Venha com o Corduray, a vida é emoção Venha com o Corduray, pra compartilhar Meu amigo é o Corduray, o sim e o caramá Meu amigo é o Corduray Corduray